e declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando, registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da Comissão. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. Inicialmente, votaremos os requerimentos recebidos na última reunião. Requerimento 331 de 2023, de autoria do deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula, deputado Vitório, de minha autoria, que requer, seja realizada a visita à Federação Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, FEComércio, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor subsidiado, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico no Estado. O requerimento está em votação. O requerimento está em votação. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 330, 2023, requerem, seja realizada a visita à Federação da Associação Comercial e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Federa Minas, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e de minha autoria. E do deputado Oscar Teixeira. O requerimento em votação. O requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 329, de 2023, com a mesma finalidade, que é a visita ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, a Seng, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e Vitório Júnior. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 328, de 2023, com a mesma finalidade, seja feita a visita, a realizar a visita à Secretaria de Estado da Fazenda, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da secretaria em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e de minha autoria. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 327, de 2023, com a mesma finalidade, seja realizada a visita ao Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas Sebrae, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e de minha autoria. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 326, de 2023, com a mesma finalidade, seja realizada a visita ao Instituto Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDI, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da instituição em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira, e de minha autoria. Requerimento em votação. O requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 325, de 2023, com também a mesma finalidade, seja realizada a visita à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa Comissão para o Desenvolvimento Econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, Oscar Teixeira, e de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 324, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento do banco em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, Oscar Teixeira, e de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 323, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação desta comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 322, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da companhia em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula Siqueira, e de minha autoria. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 321, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da companhia em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 320, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, da CEMINFRA, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da Secretaria em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e de minha autoria. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 319, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor subsidiado, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico no Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, e também de minha autoria. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 318, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Câmara de Dirigentes e Logistas, CDL, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula Siqueira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 317, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 316, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita ao Sindicato da Indústria da Constituição Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscom, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 315, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita ao BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, no município de Confins, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação dessa comissão para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado, Roberto Andrade, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 314, de 2023, também com a mesma finalidade, seja realizada a visita a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento da secretaria em relação à economia mineira para os próximos anos. Requerimento do deputado Roberto Andrade, de autoria também da deputada Ana Paula Siqueira, também do deputado Oscar Teixeira, e também de minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 313, de 2023. Não com a mesma finalidade, mas que seja diferente. O deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100. Artigo 100. Deciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater políticas para produção, comercialização, registro, padronização, controle e certificação, entre outros, da cachaça em Minas Gerais. Esse é de autoria do deputado Roberto Andrade. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 312, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3961, de 2022, que autoriza o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a promover linha de crédito especial para taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas. Esse requerimento é da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, deputado. Sim. Prezado deputado Vitório Júnior, deputada Ana Paula Siqueira, prazer participar com vocês dessa comissão. Eu, Oscar Teixeira, como deputado, representando toda Minas Gerais, mas em especial o nosso Norte de Minas, o Extremo Norte, a nossa Serra Geral, o Alto Rio Pardo. Quero aqui também parabenizar o Roberto Andrade e aos pares aqui da comissão que os requerimentos foram muito bem elaborados. São órgãos, são companhias, são empresas que respondem dentro dos pilares do desenvolvimento do Estado. Dessa forma, eu, Oscar, além de aprovar, reitero da necessidade de conhecermos o papel de cada uma, de conhecermos o planejamento estratégico, porque tivemos uma pandemia, tivemos o fracasso em vários setores dentro do Estado e do país, e que nós temos que localizar o que fazer e discutirmos com todas as classes as necessidades de uma recuperação imediata. muitas categorias estão prejudicadas. Nós temos, dentro da parte hoteleira, nós temos, na parte de fomento aos serviços, ainda há empresas que estão home office e nós precisamos discutir algo que seja motivador para o reinício de algumas atividades. Eu, inclusive, como professor que sou, empresário que sou, defendo muita requalificação para poder recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Quantos hotéis pousadas foram fechadas? Quantas instituições encerraram as atividades e não se sentiram motivadas para retornarem? E, assim, continuam gerando desemprego, continuam não dando oportunidade para que o desenvolvimento aconteça. É lógico que todos os pilares, o governo do Estado, todos os órgãos têm o seu papel. E nós, dentro da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós temos que cobrar, participar e, de verdade, discutirmos aqui uma forma de ajudá-los. Eu estou plenamente de acordo com os requerimentos, quero parabenizá-los, mas também quero, além de participar, mas quero interiorizar as oportunidades. Vários sindicatos não participam, várias regiões ficam de fora das discussões e, dessa vez, nós vamos inserir o nosso Norte de Minas, nós vamos inserir a Serra Geral, nós vamos inserir o Alto Rio Pardo, para que nós também tenhamos oportunidade e que nós possamos conseguir disseminar o desenvolvimento no Estado como um todo e, assim, garantir oportunidades para todos. Muito obrigado pela parte e, aqui, parabenizo, mais uma vez, todos vocês. Presidente, pela ordem? Sim. Presidente, eu queria destacar aqui a importância dos requerimentos que foram aprovados aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, cumprimento aqui o deputado Oscar, o deputado Vitório Júnior, hoje nosso presidente aqui na comissão, e, além dos requerimentos de visitas técnicas para entendermos um pouco mais dos setores da economia mineira, nós aprovamos um requerimento de minha autoria que solicita uma audiência pública para a gente conversar sobre o projeto de lei que busca permitir que o Banco de Desenvolvimento do nosso Estado atenda aos taxistas com fornecimento de crédito para a aquisição do seu veículo. Essa é uma discussão importante para o nosso Estado. Hoje, os taxistas compram os seus veículos com recurso próprio, muitas vezes não dão conta de atender aqueles prazos regimentais de renovação da frota. E, assim como uma empresa, como um empreendimento, eu entendo o que é o negócio do taxista. Quando uma empreendedora abre o seu negócio, aluga uma loja, compra um espaço, ela precisa comprar os equipamentos para montar aquela estrutura. E esse financiamento é feito para elas, para os empreendedores, para a grande indústria, para os pequenos comércios. E a empresa, o negócio, o que viabiliza o taxista é o seu veículo. Então, nada mais justo que ele possa ser também financiado em uma estratégia de fomento também do desenvolvimento econômico e do transporte do nosso Estado. Então, muito em breve, nós faremos essa discussão aqui nessa comissão e eu considero extremamente importante e relevante esta pauta do investimento do nosso banco para a aquisição dos veículos para a frota de táxi. Eu queria aproveitar aqui também e trazer mais outros três assuntos importantíssimos e com uma conexão alta aqui com a nossa comissão, que foi o encontro que aconteceu aqui na segunda-feira, o encontro Brasil-Alemanha, realizado aqui. Nós tivemos a presença do vice-presidente da República, ministro, que veio discutir essa questão dessa relação econômica do Brasil com a Alemanha e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e trouxe também a urgência e a necessidade de investimentos e também de oportunidades em um desenvolvimento sustentável com priorização na pauta de combustíveis verdes e de tantas outras oportunidades de ecossistema, da economia, da economia criativa, do valor da sustentabilidade. Então, a nossa comissão que se debruça sobre essas questões de desenvolvimento, nós não podemos deixar de considerar a importância do desenvolvimento sustentável para a geração de emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Estado e esse foi um evento extremamente importante. Destacar também que ontem aconteceu a inauguração do RUB de Inovação do BHTEC aqui na UFMG. Foi uma solenidade bastante interessante, tivemos lá representados também pela Assembleia de Minas e dizer que foi um marco dentro dessa estrutura que pensa a ciência e a tecnologia no fomento da inovação para o desenvolvimento econômico. Então, isso marca a nossa estrutura desse ecossistema organizado, pensando no aproveitamento das tecnologias. Queria destacar que o Parque Tecnológico agora atinge de vez o seu principal planejamento, que é acolher iniciativas, abrigar soluções, numa relação, eles chamam tripse-hélice, que é o poder público, a universidade e a indústria. Então, é extremamente importante. Nós não conseguimos pensar a economia e desenvolvimento econômico sem fortalecer os processos de inovação, de ciência e tecnologia. Certamente, a nossa juventude, com essa inauguração, com esse gesto, acaba tendo mais oportunidades. Inclusive, tinha exposições lá de novas tecnologias ali aplicadas, desenvolvidas por jovens. Queria destacar ainda que Belo Horizonte tem essa vocação do fomento de stand-ups, e precisamos fortalecer isso também, que é uma fonte de riqueza para o nosso Estado, e o fomento dela e a permanência dela aqui, também as empresas se desenvolverem, mas também permanecerem aqui. Um outro elemento, gente, um outro ponto que eu queria chamar a nossa atenção aqui, porque tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com a nossa comissão, e tão logo eu assumi a nossa comissão, eu trouxe como um dos pontos de atenção e um dos pontos de trabalho que eu focarei aqui como ponto central do meu trabalho nesta comissão. Hoje pela manhã, eu ouvi uma notícia de jornal dizendo que a Justiça Federal autorizou novamente a mineração na Serra do Curral. Esse que é um patrimônio nosso, cultural, estético, mas que é também um espaço onde nós temos uma biodiversidade própria, local, nativa, preservada, assim como mananciais de água. É um espaço que a gente luta pela preservação aqui já há anos, sabe, Oscar? E que, lamentavelmente, a gente vem sofrendo com ameaças a esse território, que faz, inclusive, o nosso cartão postal de Belo Horizonte, mais de Minas Gerais, e que a gente precisa preservar. O desembargador justificou para a autorização de que não percebe razões para a suspensão da mineração e diz também que uma grave consequência que ele identificou no processo é um prejuízo para a empresa. Ou seja, em detrimento à preservação ambiental, à proteção das águas, ao que vai permitir uma vida saudável para aqueles que vêm depois da gente, ele, então, libera esse processo de mineração predatória em um território importante, cercado ali das periferias da nossa capital, de onde eu venho, inclusive, na divisa com o município de Sabará. E ele fala que não tem, então, razões. Mas o Ministério Público Federal, há poucos dias atrás, disse e registrou que já existem provas de usurpação de bens da União e de prejuízo real com esse processo de mineração na Serra do Curral, inclusive fez um pedido de indiciamento à Polícia Federal. Então, não é que não existam provas, há recorrentemente iniciativas que são ou de omissão ou de favorecimento desta cadeia econômica que tem a priorização dos recursos ao custo da proteção dos nossos bens naturais. Então, eu queria dizer aqui, da minha manifestação também de repúdio a esta autorização da Justiça Federal, dizer que a responsabilidade nossa aqui da Assembleia é proteger esse nosso patrimônio e que o governador Zema fez um pronunciamento em uma das entrevistas que deu, dizendo que, ao identificar irregularidades na questão da proteção da Serra do Curral ou da mineração na Serra do Curral, que ele tomaria iniciativas, e até agora não fez. Essa conivência do governo do Estado de Minas Gerais pode gerar aqui, do nosso lado, a poucos quilômetros daqui, problemas tão graves que vêm disfarçados de desenvolvimento econômico, mas que, na verdade, são prejuízos grandes para a nossa população. Não podemos ter, nem aqui na Serra do Curral, nem em qualquer outro lugar de Minas, repetição do que aconteceu em Mariana e do que aconteceu em Brumadinho. Então, eu queria registrar aqui, porque essa também é a comissão onde nós vamos pensar as estratégias para que tenhamos desenvolvimento econômico, mas que ele seja sustentável. Queria destacar aqui três pontos importantes, de forma muito breve. Primeiro, dos desafios que nós iremos encontrar sobre a questão do desenvolvimento econômico no país. eu destaco, Oscar, foi até uma matéria ontem do jornal Valor Econômico que trouxe ali o tema de que, no ano de 2022, a produção caiu, e muito, e que isso persistirá também em 2023. Então, ações que precisam ser tomadas para que a gente reverta esse quadro, que já é sabido por todos nós, depende também da nossa atuação. E quando a gente vê notícias como essa, eu não poderia deixar aqui de parabenizar o governo do estado, o governador Zema, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento, porque, na manhã de ontem, ali na cidade administrativa, anunciou a oferta de 400 milhões de reais aos municípios para investimentos estratégicos em vários pontos, como saneamento básico, como infraestrutura. Então, é uma medida importante, e aí também parabenizo o presidente do Banco, Gabriel Viegas, por ter essa visão do futuro, essa visão estratégica de tornar as cidades mais inteligentes, porque são nos municípios onde a vida acontece. E, ao passo que esse investimento é feito nos municípios, o impacto é imediato, que é na geração de emprego, de renda, empregos que são gerados, e não há o que se falar de desenvolvimento econômico se não houver investimento. Então, é preciso parabenizar o governo do Estado por essa ação. E aí, para além disso, todos esses requerimentos que nós aprovamos aqui, deputado Oscar, deputada Ana Paula, deputado Coronel Henrique, que acabou de chegar, registra sua presença, a importância dos requerimentos aprovados é, de fato, para subsidiar essas nossas visitas a esses órgãos, instituições, para subsidiar essa nossa atuação, para que nós tenhamos, de fato, uma clareza de quais são as ações, quais são as medidas que nós precisamos destacar, que nós possamos debater nessa comissão, e, sem sombra de dúvidas, quem, lá na frente, terá um benefício com todo esse nosso esforço, esse nosso trabalho, será a população, que nós precisamos, de fato, trabalhar incansavelmente para que as pessoas sintam um impacto direto no bolso delas. Eu acho que é isso que os brasileiros esperam, sobretudo, na mudança de governo, existe sempre essa expectativa, e que a gente, a partir daqui, a partir desse espaço, possamos fazer debates importantes em relação a isso. Parabenizar a deputada Ana Paula pela iniciativa do requerimento. Eu acho que é oportuno a gente debater a questão do BDMG também poder financiar a questão dos taxistas aqui. Eu acho que é um espaço pertinente para que a gente faça isso. E nós estaremos aqui trabalhando todos os dias para que essas coisas, de fato, alcancem as pessoas lá na ponta. Muito obrigado. A parte aqui, mais uma vez, meu querido deputado Vitório, quero de verdade reforçar e parabenizar o governo pela iniciativa, porque fui prefeito por cinco anos e três meses, e os enfrentamentos de crises, dificuldades financeiras, sobretudo os municípios menores. Vale para todos, mas os menores, os que arrecadam 06, 08, 1, 1.2 no FPM, tem cidades que só sobrevivem com o FPM, e falta, inclusive, incentivo à economia criativa, ao incentivo aos empreendedores da localidade. Por isso, o SEBRAE é importantíssimo, e a gente vem reforçando, e vamos fazer a visita, e vamos estar juntos, até para poder enxergar novas possibilidades. Mas o BDMG, ao se disponibilizar, dá oportunidade para o município renovar uma frota, que ele está gastando muito, dá oportunidade para uma obra necessária de enfrentamento das dificuldades nas cidades, e, sobretudo, elevar a estima do seu cidadão. Há municípios, e nós temos 853 municípios, de diversas regiões, Minas são vários países, várias realidades, e a gente tem que levar em conta, Vitória e deputada Ana Paula, o tanto que, de verdade, Minas é diversa. E, para enfrentar isso, o governo precisa da gente, precisa das opiniões, nós que estamos na ponta, que ouvimos as regiões, nós precisamos, de verdade, ajudá-lo. E ajudar no que é positivo, e, é lógico, levantarmos também o que é negativo para ser corrigido. O BDMG está de parabéns, a iniciativa é louvável, eu, quanto prefeito, enfrentamos uma crise num governo anterior ao nosso governo, do governador Romeu Zema, e essa crise, ela só foi sobreposta, vista a alguns empréstimos que os municípios fizeram via BDMG. Lá na nossa região do extremo norte, eu gostaria de também aqui ressaltar que o desenvolvimento acontece por iniciativas diversas. Na semana, do dia 27 até o dia 1º, nós vamos ter um grande evento da agricultura. Os fruticultores, através da associação Aba Norte, que merece toda a nossa consideração, eu quero repetir, Aba Norte, que é uma associação de fruticultores do Estado inteiro, mas focada no extremo norte, no maior projeto de produção da América Latina, dentro do Jaíba, dentro do Gurutuba, vai promover em Janaúba, que é a nossa região, dentro da Serra Geral, grandes encontros, palestras, discussões, inclusive conferências com vários palestrantes de peso para enfrentamento a pragas, para a nova modalidade de criar possibilidades de manejo da produção, da organização. Quero aqui aproveitar e parabenizar a Neide, que é uma presidente forte, de pulso, corajosa, conta com a gente e ela vai contar comigo, como o seu representante daquela região, que tem gerado muitos empregos. Para vocês terem ideia, são milhares de empregos que são gerados via organização Abba Norte e grandes produtores naquela região. Tanto é que vou trazer também o requerimento na próxima reunião que eu quero discutir a possibilidade de criarmos na região de Janaúba para atender toda a Serra Geral, atender o Alto Rio Pardo, atender até o sudoeste da Bahia, para a gente atender com um grande centro de distribuição e vendas de produtos. nós temos em Montes Claros um centro, que é o CEA Norte, nós temos aqui o CEASA e quero falar com vocês e para toda Minas Gerais. Imagine vocês que nós produzimos o tomate, a maioria dos tomates que aqui em Belo Horizonte se consome, mas toda a nossa região sai do Jaíba, sai do Gurutuba, sai da região de Itaiobeiras, vem aqui no CEASA e volta para vender para nós. então ele vem, ele perde qualidade, eu acredito, para ir e vir e voltar para a região e aumento de preços. Então, a economia, nós temos que discutir na interiorização e eu acredito, irei defender um centro de abastecimento em Janaúba, já estive com o secretário Tales, já estive com a secretária da CEPLAG, com planejamento econômico para o Estado e estarei defendendo dentro dessa comissão também as condições de criarmos esse centro, que eu acho que vai ser a redenção, o divisor de águas para uma região como um todo, porque quem está em Rio Pardo que quer vender uma farinha, quem está em Montezuma que quer expor a sua rapadura e o açúcar mascavo, quem está no Alto Rio Pardo, na região de Santo Antônio do Retiro, que está produzindo café, ele quer ter oportunidade de vender e que não importa as quantidades, mas sim nós podemos fazer um desenvolvimento regional e qualificá-los e até colocar preços justos no produto e assim a gente conseguir desenvolver uma região. Então, quero aqui deixar os parabéns pelos requerimentos mais uma vez, a sua fala, Vitório, nosso presidente, que hoje, quanto ao BDMG e você participou muito bem, nos representou e ressaltar o grande encontro da Aba Norte que irá acontecer de 27 a 1º de abril. Então, um abraço a cada um de vocês e contem comigo para as próximas ações que estaremos juntos. Presidente. Sim? Permite, só aproveitando aqui a fala do nosso companheiro aqui de comissão, trouxe aqui uma questão importante ali sobre essa produção toda que nós temos no Norte de Minas e a importância das estratégias para escoamento dessa produção. E não tem lógica a gente realmente produzir tudo que a gente produz e subir para o SEASA e depois voltar a um custo altíssimo. Então, é muito importante esse destaque. Eu queria também aqui destacar algo muito importante que aconteceu na manhã de hoje no encontro lá no SEASA com o Ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que foi o anúncio da retirada da privatização do SEASA do Plano Nacional de Desestatização. Algo importante, porque isso pode nos permitir ter condições melhores de comercialização, distribuição, escoamento dessa produção. Então, aconteceu também na parte da manhã enquanto votávamos aqui os projetos e eu queria destacar que isso também é uma sinalização de uma perspectiva melhor para a gente aqui no Estado de Minas Gerais. E aproveitar a presença do deputado Coronel Henrique para parabenizar, Coronel, pela iniciativa do projeto que nós aprovamos hoje pela manhã, transformando aqui Viçosa na capital estadual do doce de leite, importante para a nossa economia, para o desenvolvimento econômico e também para o reconhecimento desse produto tão rico aqui para o nosso Estado. eu queria que pessoalmente parabenizá-la pela iniciativa no ensejo dessa nossa comissão que trata sobretudo do desenvolvimento econômico e também regional. Parabéns. Contou com o meu voto lá. Coronel Henrique. Pela ordem, seu presidente. Agradecer ao presidente Vitório, deputado Ana Paula Siqueira, deputado meu amigo Oscar e justamente estou aqui pegando o gancho na fala da deputada Ana Paula Siqueira para agradecer aos colegas que hoje pela manhã nós aprovamos por unanimidade em primeiro turno no plenário o projeto de lei 3525 de 2022 que reconhece a cidade de Viçosa como a capital mineira do doce de leite. E Ana Paula já estava na última legislatura aqui, deve se lembrar que eu consegui aprovar uma lei de reconhecimento da relevância econômica do doce de leite Viçosa e eu sempre falo que eu sou um garoto propaganda sabe presidente Vitório do doce de leite porque poucas pessoas sabem que o doce de leite Viçosa é um produto da Universidade Federal de Viçosa ele é produzido dentro de um laticínio escola localizado dentro da Universidade Federal de Viçosa e que é esse laticínio administrado pela Fundação Arthur Bernardes que é uma fundação que existe dentro da universidade para o fomento do ensino pesquisa e extensão então esse laticínio foi construído sem um centavo de dinheiro público é com dinheiro e com a gestão da fundação esse doce de leite deputado Oscar ele recebeu durante dez anos consecutivos o prêmio do melhor doce de leite do Brasil e Viçosa passou a ser confundida com doce de leite no local que nós vamos as pessoas falam ah você estudou em Viçosa eu quero doce de leite o doce de leite conseguiu uma identidade tão forte que ele ultrapassou o poder da nossa grande universidade federal de Viçosa que completa completou ano passado cem anos do início da sua construção e em 2026 vai completar cem anos que ela está localizada lá em Viçosa e teve na visão do presidente Arthur Bernardes que é viçosense ele vislumbrou que criando ali a escola de agricultura e veterinária nos moldes da Universidade da Flórida ele trouxe e é sempre bom falar de história para a gente referenciar aqueles que nos antecederam ele trouxe deputado Ana Paula Siqueira da Universidade da Flórida o professor Peter Rolfes o professor Peter Rolfes já era um cientista consagrado com doutorado nos Estados Unidos em 1922 e ele se mudou para o Brasil se mudou para Viçosa e foi o grande idealizador do primeiro campus no formato de um campus de uma universidade norte-americana que sem dúvida nenhuma é o mais belo campus que nós temos no Brasil a Universidade Federal de Viçosa que eu tenho muito orgulho de ter realizado meu curso de pós-doutorado lá na Universidade Federal de Viçosa e a partir do momento em que cheguei naquela universidade em 2017 eu comecei a respirar essa qualidade verifiquei como que nós poderíamos ajudar aquela população a beber um pouco da fonte da economia de renda que poderia ser gerada a partir do doce de leite Viçosa e nessa aprovação do projeto de lei em primeiro turno o grande objetivo e por isso eu estou aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico o grande foco é o desenvolvimento econômico de Viçosa e região quando às vezes a população não entende não tem a percepção do quanto uma ação legislativa aparentemente simples em que nós conferimos legalmente a uma cidade o título de capital mineira do doce de leite o quanto isso significa frente aos outros 852 municípios Viçosa legalmente hoje em primeiro turno nós ainda vamos trazer esse projeto novamente para o segundo turno ela capitaneia no estado de Minas Gerais esse importante produto que como eu disse pela manhã no plenário ele significa a mineridade assim como o queijo assim como os outros produtos lácteos nós não podemos nos esquecer que Minas Gerais ela teve a sua marca no início da república na república do café com leite nós éramos o leite então nós não podemos nos furtar de valorizar o que é Minas Gerais então o leite o queijo e o doce de leite tem esse papel de geração de emprego e renda e nós já estamos com iniciativas presidente deputado Vitório lá em Viçosa em parcerias com a Emater realizando cursos de boas práticas de fabricação de doce de leite incentivando a produção do doce de leite artesanal incentivando a economia local incentivando que nas feiras que nos artesanatos de Viçosa exista sempre um simbolismo um brinde um presente para que as pessoas quando visitarem Viçosa além de experimentarem o melhor doce de leite do Brasil que é o doce de leite de Viçosa possam experimentar outros produtos frutos da economia criativa a economia criativa numa cidade universitária numa cidade que respira inovação é determinante mas o empurrão a sensibilidade do parlamento mineiro será determinante para que nós possamos a partir do reconhecimento definitivo de Viçosa como a capital mineira do doce de leite que o próprio governo do estado a nossa secretaria de cultura e turismo e aqui eu deixo um abraço para o secretário Leônidas nós já conversamos sobre o doce de leite Viçosa ele é um apaixonado pela gastronomia pelos produtos de Minas Gerais e temos a certeza que quando aprovarmos esse projeto definitivamente Viçosa terá um marco na sua história que começou muito antes da Universidade Federal de Viçosa continuou com a Universidade Federal de Viçosa e poderá ter na sua economia criativa essa marca de ser a capital mineira do doce de leite muito obrigado parabéns pelo trabalho da comissão eu estava acompanhando aqui presidente Vitório pela televisão vi vocês três aqui discutindo os requerimentos aprovando os requerimentos do BDMG e não pude me furtar essa oportunidade de participar dessa comissão de ouvir aqui os depoimentos do deputado Oscar sobre a importância do projeto Jaiba sobre a importância da nossa agropecuária para Minas Gerais na geração de emprego e renda nas cidades vocês que já participaram de administrações municipais nós sempre falamos as pessoas vivem são nas cidades e é vocês que precisam ter esse apoio muito obrigado pelo apoio ao projeto de lei aprovado hoje tenham todos uma boa tarde devolvo a palavra muito bem deputado coronel Henrique falando aqui do nosso docinho de leite que coisa boa pior que o nosso doce de leite aliado o nosso doce de leite que é o melhor doce de leite do Brasil aliado com o nosso queijo mineiro que é o melhor do Brasil pensa pensa no trem bom só a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação requerimento 545 545 de 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão desenvolvimento econômico deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizado audiência pública para debater o sistema aeroportuário da região metropolitana de belo horizonte autoria do deputado roberto andrade recebido para apreciação posteriormente na próxima reunião passamos agora para o encerramento cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde muito obrigado